Empresas do futuro são todas aquelas empresas que querem, que conseguem hoje ter a ideia, o conceito de que elas podem ser melhor, de que elas podem existir num mundo tão competitivo, num mundo em que tem tantas dificuldades. Além de ajudar o cliente a chegar no futuro, que sejam empresas realmente que têm apelo, que têm valor, de coisas que são do futuro, que não são do passado. E essas empresas que acreditam que podem ter um desempenho no futuro, que conseguem hoje visualizar que existe um futuro para elas, essas são as empresas que se dispõem a estar lado a lado. O lado a lado é estar efetivamente do lado da pessoa, não é nem melhor nem pior, não é nem mais estruturado nem menos. Naquele momento nós estamos lado a lado, porque a gente quer empurrar junto. A gente costuma dizer, sim, que o nosso propósito, vamos dizer, é ajudar os nossos clientes a melhorar os resultados deles. Nós temos uma preocupação de atender as pessoas físicas que compõem as pessoas jurídicas. O capital humano, o talento humano, e a gente tem uma preocupação de respeito, de compartilhamento das experiências muito forte. Fazer isso de forma que a gente estabeleça com o cliente um processo de aprendizagem, ou seja, não fica refém. Esse é um diferencial. As pessoas conseguem aprender com o que nós estamos fazendo, nós prestamos o nosso serviço, vamos passando o conhecimento adiante, e isso vai trazendo resultado para as pessoas e para as empresas, e é o que garante o futuro. Ele é um parceiro da empresa, ele acaba cooperando para o crescimento. O profissionalismo, ele veste a camiseta da empresa que ele representa, que ele acessora. Eu fui conhecendo o trabalho, a dedicação que ele tem, o comprometimento, principalmente, com clientes que eram comuns. E assim, tu vai densificando essa relação, vai confiando, a ponto de poder, inclusive, indicar para outros clientes. E isso não é fácil. Eu me sinto muito à vontade para indicar a Girardi, não pelo relacionamento que eu construí com eles ao longo dos anos, mas pela capacidade e competência técnica da entrega que eles fazem, porque eu acho que isso é o que faz a diferença e pode ajudar os meus clientes. Se eu pudesse dizer três diferenciais que me são muito úteis na Girardi, o primeiro é a facilidade da comunicação, o segundo é a agilidade e o terceiro é o comprometimento. Eu vejo extremo comprometimento para com o profissional e para com a empresa. Disponibilidade, disponibilidade, prontidão, a capacidade de pôr a mão na massa, de, de fato, ajudar o desenvolvimento profissional da equipe interna da empresa com um amadurecimento que levava a atingir os objetivos traçados no planejamento inicial. Para mim, o que mais se destaca no Girardi, muito além da questão técnica, é a acessibilidade. É a forma tranquila e simples com que ele traduz as coisas complexas da área de contabilidade, auditoria, finanças. E, naturalmente, os vínculos são muito fortes. Os clientes mesmo, e aí eu digo que os clientes são as pessoas e não a empresa, eles nos ouvem e conseguem aprimorar e nos ajudam nós a nos aprimorarmos também com o respeito que se tem em relação a isso. Nossa especialização é realmente gestando governos corretários de empresas familiares. Então, o que nos move é ajudar esses clientes a terem resultados melhores de uma forma sustentável, que a gente diz. Ou seja, que isso não seja sorte, o mercado está bem, ele está bem, não seja algo que ele conquistou e não sabe exatamente porquê, não sabe repetir o que ele precisa entender. Essa matéria-prima é o conhecimento e vemos como o propósito fazer com que todos aqueles que trabalham conosco sempre se sintam aprendendo. Fazer parte da realidade te exige atualização. Os clientes também veem isso nele, eles enxergam o Humberto, enxergam o Henrique como pessoas que, bom, se eu preciso me atualizar, se eu preciso entender alguma coisa, eu vou procurar eles, que eles vão saber a resposta, e se eles não souberem a resposta, eles vão atrás e vão trazer alguém que sabe, sabe? Se for A, B, C ou D, ele sabe que aquele ano é o trabalho da Girardi, e que o padrão vai estar garantido. Lado a lado, entre nós mesmos do time, né? O conceito no setor, credibilidade, são as duas palavras que definem a Girardi. Eu tenho recomendado a Girardi para fazer esse papel, porque acho que ela tem o perfil para ajudar empresas que estão em processo de crescimento, processo de evolução, e que precisam se atualizar e se profissionalizar. Obrigado. Obrigado.